Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Almeida Eu te vou tá aqui em um outro servidor aqui, ó Com os meus dois amigos aqui, ó Disco Local Disco Local C, na verdade E P-Safaf Que? Tá, desculpa aí, tá? Então já deixa o seu like, o comentário Se inscreva no canal se você é novo Aperta aí todas as notificações Pra receber todos os vídeos Que tô fazendo aqui pro canal E eu tô com uma skin aqui preta Que eu não gosto de preto Não gosto de preto Com uma skin azul Bora Bora Disco Local, bora Disco Local Tá, ele já caiu A gente tá no PvP aqui Mano, tá travando muito, velho Que isso? Manda salve Manda salve Manda salve, aí Por favor Que eu quero alguém mandando salve Ah não TAB TAB SHIFT Mais TAB Não tem de nada Poxa Vai, vai Vai, treta aí, ó Tá tendo treta aí, ó Treta Vai, tendo treta Vai, vai Treta 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 Mano, tô gravando, velho Não me mata, não Ah, velho Que raiva Cadê ele? Ou ela, sei lá Acabei de conhecer Não, acabei de conhecer Ela faz uns 47 minutos já Ele ou ela Sei lá Não sei onde ela tá Mano É ela ou ele Que eu não sei Ele tá com a skin de menina Ela ou ele Ela Ela ou ele Tá com a skin de menina Mas o nome é de menino Não sei se é menino Ou se é menino Disco Local Cadê Oxi, saiu 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 É, saiu Ah, tá Ele voltou Já Ou ela Sei lá E morri Cadê ele? Não Fui banido Mas voltei Por quê? Por quê? Hoje foi banido Por quê? Cadê ele? Ele ou ela Sei lá Mano Não para de falar Essa bosta Ah, tá Ele aqui Ela ou ele Para Não 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 Ah, não Ah, não tem ninguém me seguindo Disco local Cadê tu? Disco local Disco local Mano Já passou Já passou Era ele Não era O doutor Biscoita O doutor Bolacha Aqui Disco local Pronto, agora sim Ele tá com A 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 Cadê ela? Ai! Não, tô de boa, não mata não. Dá licença, dá licença. Não me mata que eu não quero morrer agora. Não, não. Dá licença. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Qual você perdeu na minha... Eu também não entendi por que ela não falou nada até agora. Cadê ela? É meu instrumento de negócio, Darcyz. Antes pensei que era ela. Darcyz. Mano, para de falar isso. Não é... Ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela veio, sumiu. O que é isso? É isso? Uma... Fonty. Spectro player. Ai ai ai! Não, não, não. Não, não. Manda salve Manda salve, por favor Manda salve A menina aqui Não, tá aqui o cara Tá aqui o cara Não Manda salve Manda salve Ai Manda salve Ai Para de bater em mim Poxa, para de bater em mim, meu Tigela Meu amigo disco local Disco local Meu amigo aqui, disco local Tá aqui Foi banido Foi banido, mas voltou Olha aquele cara lá, ó Novo, ó Ó a boquinha, ó a boquinha Ó a boquinha Quem bateu Quem bateu Não, não foi Tô brincando, tô de boa Tá travando muito, não consigo nem jogar Tá velho, que isso Que isso, tá muito Tá, já tô odiando esse negócio Ah gente Gente, eu não tô com a minha skin Gente, eu não tô com a minha skin Porque aqui eu digitei barra skin A minha skin Ela não vai Parece de VIP Pra ter skin Não tenho skin Que porcaria Mas Eu gostei muito dessa aqui Deixa eu botar aqui Pra eu não morrer Muito lag É, tá tendo lag muito mesmo Salve, vem pra cá, né A gente pode se mostrar aí Cadê tu? Não, cadê tu, ó Tá, tão brigando ali Mano, quantas pessoas tem aqui? Tá, eu roubei a kill Tá, mano Tô travando muito Isso aqui Eu não tô gostando Cadê ele? 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 Não é ele Eu pensei que era ele Mas ele não é Esqueci De me cura Esqueci Esqueci de me curar Diz que o local Como se sente Usando o hack Ok Eu me sinto frio por dentro E quente por fora Isso aí foi engraçado um pouco Isso aí foi um pouco engraçado já Pra mim Eu acho Olha como ele é bonitinho Nossa, eu tô de boa aqui Eu passeando Ninguém quer me matar Tô de boa Boa Ah não, 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 não Não Não, ali Só pra ele Só pra ele Só pra ele Nossa Nossa O disco local Foi Banido De novo Não sei porquê Mas ele sempre Ai gente Ele Ele foi Banir umas Trezentas e cinquenta e nove Vezes Agora é trezentas e Sessenta e Sessenta Trezentas e sessenta Já Eu acho Eu tô confundindo Todo Eu tô me confundindo Todo 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 Eu tô me confundindo Todo Todo Tô todo Confuso Ai gente Desculpa Por não mandar Vídeo aí Tá Deixa eu cair Logo Nesse coisa Aqui Peraí O disco Local Voltou Minha net Caiu Galera Sentiram Minha falta Eu Eu Um pouco Cadê tu Cadê tu Mane Um jogador Usando Outra Passa Foi Nossa Disco Local De novo Mano Esse cara Não parte Ser banido Veio Coisa Doida O cara Tá sempre Sendo Banido Coisa Maluca Velho Velho O cara Bane Ele Aí Ele Volta Reporte E Peraí Peraí E Peraí Fui banido, mas voltei De novo Fui banido, mas voltei Fui banido, mas voltei Me digam Fui banido Fui banido, mas voltei Mano, que raiva Não Deixa eu ver Ah, mas não quero nem saber Fui banido, mas voltei Fui banido Ponto 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 Fui banido Ponto O que é? Ai, 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 ó Tô mandando um salve aí pro... Cadê ele? God End Meu canal é o mesmo que o meu nick No No Oh, no Acho que eu tô meio paradinho já Eu acho que eu tenho que dar uma lutadinha aqui um pouco Roubou mais outro aqui, ó Eee Díscolo Ô, mano Tá começando a me encher o meu saco já Para Nossa Tô tão fraco hoje Não, no Minecraft na verdade Então é isso, galera Ai, meu Deus Ah, não Ai, pronto Então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu acho que eu não fui tão bom Meu Deus Acho que eu não fui tão bom nesse vídeo aqui Nesse PVP aqui Então Espero que tenham gostado Então já deixe seu like, o comentário Se inscreva no canal Se você é novo Aperte aí todas as notificações Para receber todos os vídeos que estou fazendo aqui para o canal Então valeu E Tchau Tchau Uhul Tchau Tchau Tchau